Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira a gente tem uma palestra no site do ECAI chamada O Maestro Explica Grandes Obras. Já explicamos o Reckin do Mozart, já explicamos a nona do Beethoven, Carmina Burana, a 1812 do Tchaikovsky, muitas, muitas obras maravilhosas, gloriosas. Procure essa lista, o Maestro Explica Grandes Obras, procure essa lista no canal do ECAI e explore a lista, aí você pode assistir os vídeos que, curiosamente, são todos gratuitos. Hoje nós vamos falar sobre Xerazade do Rimsky e Korsakov. E eu falei que os vídeos são gratuitos? Veja só, eu sou o Alexandre Neco, algumas pessoas não sabem como é que escreve meu nome, tá aí, dois N's e dois C's, uma coisa complexa. E se você quiser nos ajudar a manter esse canal gratuito, dá um pulinho em ecai.com.br e colabora com o que você puder. Se você não pode colaborar com nada, eu não quero o seu dinheiro. Mas se você tem aí R$10,00 sobrando este mês, vai dar um pulinho lá, coloca R$10,00 lá, porque esse canal, além de ser gratuito, ele está ajudando a manter o pagamento de 10 funcionários do ECAI. Ok? Nós temos 10 funcionários e se você puder nos ajudar, é muito importante, porque essa quarentena é complexa, né? Então estamos lá tentando fazer o nosso trabalho e agradeço a todo mundo que tem colaborado. Muito, muito, muito obrigado. Sem palavras para agradecer. Muito bem. Nós vamos falar sobre Xerazade do Rimsky e Korsakov. Para começar, só rapidamente, é uma coisa interessante. Vocês devem ter visto que nesse vídeo, o título do vídeo está Xerazade sem C. S-H-E, X-E-R-A-Z-A-D. E é X-E-R-A-Z-A-D. E você vai achar em alguns lugares, principalmente em inglês, com C. S-C-H-E, X-E-R-A-Z-A-D com C. Primeiro, não faz muita diferença, porque a música original está escrita em russo. Então, a transliteração, que é como a gente chama de mudar daquele alfabeto russo diferentésimo para o alfabeto romano, ela não faz muito sentido se você bota o C, não bota o C. Na verdade, o que acontece é o som, tem que manter o som. Isso acontece, por exemplo, com a palavra Tchaikovsky. O nome é Tchaikovsky, que é transliterado de maneira diferente em países diferentes. Em inglês, eles botam com W, em vez de V, Tchaikovsky. Eles pronunciam assim, Tchaikovsky. E eu falei assim, eu, hein, Kausky. Em italiano, eles pronunciam Tchaikovsky com C. C-I-A, Tcha, Tchaikovsky, não tem T. Então, assim, no final das contas, não faz diferença, é só isso que eu digo. Segundo, Rimsky-Korsakov, tocou o outro telefone, eu vou desligar. Segundo, Rimsky-Korsakov, eita ferro, hoje o negócio está complicado aqui. Segundo, Rimsky-Korsakov, com um hífen no meio, Rimsky-Korsakov, é uma pessoa só, tá? Algumas pessoas vão dizer, ah, eu gosto, parece que é assim, Rimsky-Korsakov, tipo George e Ira Gershwin, né? Que são os irmãos George e Ira Gershwin, que, né, famosos por Pog & Bess, por exemplo. Só que Rimsky-Korsakov não são duas pessoas, é uma pessoa só. O Nikolai Rimsky-Korsakov era o nome dele. Ele nasceu em 1844, portanto, quatro anos depois do Tchaikovsky. E, então, contemporâneo do Tchaikovsky, ele nasceu em 1844 e morreu em 1908. E é curioso, porque ele morreu em 1908, não deu tempo dele ver a adaptação para o balé, que foi o que tornou Xerazade famosa. Ela estreou só como música orquestral, mas em 1910 virou um balé. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Rimsky-Korsakov era famoso, tem as peças mais famosas dele, são o capricho espanhol, não confundir com o capricho italiano do Tchaikovsky, o capricho espanhol, a grande páscoa russa, e essa peça Xerazade, que é uma suíte sinfônica. Uma suíte sinfônica. No anúncio, inclusive, eu disse que era um poema sinfônico, e eu me enganei, porque o poema sinfônico é uma peça em um movimento só. É uma brincadeira do período romântico, por exemplo, a abertura 1812 poderia ser chamada... É um poema sinfônico. Abertura, poema sinfônico, são essas peças do período romântico, século XIX, que não se encaixam muito bem em lugar nenhum, é como se fosse uma sinfonia de um movimento só. Então, em vez de chamar de sinfonia de um movimento só, a gente chama de abertura, ou chama de poema sinfônico, porque a 1812, por exemplo, não é abertura de nada. Ela não é abertura de uma ópera, ou abertura de um balé. Chama-se abertura simplesmente porque não tem outro lugar para chamar. Então, em vez de chamar de poema sinfônico de 1812, chamam de abertura. Nesse caso, não é um poema sinfônico pelo simples fato de que Rimsky-Korsakov fez quatro movimentos diferentes. Então, em vez de chamar de poema sinfônico, a gente chama de uma suíte sinfônica. E suíte, na história da música, tem dois conceitos diferentes associados a essa palavra suíte. Uma é a suíte, por exemplo, de bar. Todo mundo conhece. Uma suíte para violoncelo, a suíte número um para violoncelo, e essa é a introdução da primeira suíte. E a suíte lá no barroco, ela era um conjunto de danças. Não era um conjunto de danças para dançar, mas era um conjunto de danças para se ouvir, um conjunto de danças estilizado. Então, você ia ouvir a Burrê, a Curranta, a Sarabando, a Gig, todas músicas, todas danças que todo mundo na época sabia o que era, sabia o que era essas danças. Então, isso é a suíte lá do período barroco. Nesse caso aqui, é uma suíte, ela não é dança de jeito nenhum. É suíte apenas porque são quatro movimentos. E o Stravinsky, por exemplo, fez uma suíte do pássaro de fogo. Tem uma suíte sinfônica, que assim, ele pega trechos do pássaro de fogo, ou trechos da sagração da primavera e faz uma suíte. Ok? E, o que mais? Sim, Rimsky-Korsakov fazia parte de uma aglomeração russa, um conjunto de cinco russos, compositores russos, que por acaso eles se chamavam Os Cinco. Que beleza, né? Os Cinco. Eles eram tão... parece Alexandre Néco, assim, eles eram tão cheios de si, que eles se chamavam simplesmente Os Cinco. Os Cinco. E eram o Balakirev, o César Kui, eu não sei como é que fala Kui, C-U-I, Kui, não sei, mas é C-U-I, Kui, Kui. César Kui, o Musogski, que é famosíssimo com aquela... quadro de uma exibição, né? E o Borodin. E, claro, o Rimsky-Korsakov. Então, são cinco russos que eles tinham uma... um ideal de buscar o som da música russa no final da época czarista. Então, é uma... um som muito interessante. E como que a gente busca o som da música russa? Por exemplo, invertendo, trazendo pro Brasil. Como que a gente... o que que é o som da música brasileira? Por que que Vila Lobo soa brasileiro? Vila Lobo soa brasileiro? Outro dia eu falei sobre Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno soa brasileiro? Eu dei como exemplo uma série sinfônica em que o primeiro movimento do Alberto Nepomuceno, ele começa com um tema que é... Lá no Goiás, de mamãe, é sapo cururu na beira do rio. Então, quem é brasileiro ouve aquilo e sabe que aquilo é o sapo cururu. Então, a mesma coisa acontece com a música nacionalista russa. Você não é necessariamente... Como que você acha um som russo? O som da música russa, verdadeiramente, é o som da música folclórica russa. Como o som da música brasileira, verdadeira, é o som lá da escola de samba, ou o som do cateretê, ou o som do forró. É o som original. Mas os nacionalistas, os compositores eruditos nacionalistas, eles pegam inspiração nessas manifestações populares e folclóricas e traduzem pra orquestra de um jeito que uma orquestra brasileira, pegando uma partitura do Rimsky-Korsakov, soa russa. Só que é assim, mais ou menos russo. O caso de Sherazade é bem interessante, porque ela é uma música nacionalista russa, ele tem o som russo, só que o Rimsky-Korsakov queria que fosse sobre as mil e uma noites, uma coisa oriental, uma coisa, né? Então, assim, como que um russo faz uma música oriental soando russa porque é nacionalista, mas soando oriental porque é das mil e uma noites lá das Arábias? Então, é isso. Por exemplo, imagina se um compositor brasileiro fosse fazer uma música argentina, ou fosse fazer uma música norte-americana. é uma música argentina ou norte-americana aos olhos e ouvidos de um compositor brasileiro. Então, aqui é a mesma coisa. É as mil e uma noites aos olhos e ouvidos de um compositor russo. Então, essa é a história. Basicamente, a gente tem dois motivos, dois temas principais que são trabalhados nos quatro movimentos. Aí alguém pode perguntar, Alexandre, se são quatro movimentos, não pode ser uma sinfonia? Poderia. Ele poderia ter chamado isso de uma sinfonia, embora a forma é meio esquisita. Porque as sinfonias, elas tendem a seguir uma certa forma. No período romântico, aqui em 1888, quando ele escreveu Xerazade, já não precisava seguir necessariamente uma forma. Mas ele poderia ter chamado de sinfonia. As sinfonias, geralmente, muitas das sessões, muitas, mas geralmente a sinfonia começa com um movimento na forma sonata, o segundo movimento é lento, o terceiro movimento é uma dança e o quarto movimento é mais rápido. Geralmente, muitas exceções, especialmente no século XIX, no final do século XIX. Ele, em vez de chamar de sinfonia, ele resolveu chamar de uma suíte sinfônica. E em vez de dar os nomes aos movimentos de Haddad, o Alegre, etc., simplesmente nomes, ele resolveu dar títulos sugestivos. Então, primeiro, ele deu o título Xerazade, ele não explica direito o que é a história, ele não fala, ah, isso aqui o sultão pediu para Xerazade contar a história. Não, ele não explica o que é a história. A gente sabe, se ele deu o título Xerazade, nós sabemos, nós que lemos muito, né, meninos e meninas, nós sabemos que Xerazade é a personagem das Mil e Uma Noites, em que ela é a esposa do sultão, então, positivamente, ela é uma sultana, é isso que chama? Sultoa? Sultã? Não sei. Mas ele, o sultão resolve, que é as histórias, né? Então, se as Mil e Uma Noites é assim, o sultão decide que as mulheres é tudo umas cachorras, sem vergonha, traidoras, e fala assim, vou matar, vou dormir com as minhas sultanas, e no dia seguinte, eu vou matar, mandar matar, no dia seguinte, arrumo outra mulher, porque essas mulheres, elas são as traíras, elas são as cachorras sem vergonha. Só que Xerazade, muito esperta, fala assim, ah, sultão, eu vou contar pra você uma história, e aí ele fica encantado com a história da Xerazade, e cada noite, ela inventa uma história nova, mil e uma noites, ela mil e uma histórias, ela consegue evitar ser morta lá, não sei se é guilhotina, forca, não sei como é que é que se fazia lá na época do sultão, mas ela então evita a morte, e no final das contas, ele resolve, ah, ser uma contadeira de história, tão boa, Xerazade, que eu então não vou mandar matar você, você está livre, né? Você é uma cachorra sem vergonha, mas eu não vou mandar matar você. E aí ela conta várias histórias, Aladim, eu nem sei, eu estou chutando aqui, Aladim, os 40 ladrões, Alibaba, os 40 ladrões, o Simba, tem algumas histórias que a gente conhece, que são das mil e uma noites, mas eu estou chutando, hein, gente? Aposto que está tudo errado aqui. Mas, os quatro movimentos, ele deu os seguintes títulos, movimento 1, o mar e o navio de Simba, esse é o movimento 1. Movimento 2, a história do príncipe de Calandar, eu não sei se é Calandar ou Calandar, não sei. Movimento 3, o jovem príncipe e a princesa. E o último movimento, festival em Bagdá, dois pontos, o mar. Então assim, são títulos meio vagos, e ele não desenvolve esses temas, ele não diz, aí, o príncipe casou, não, ele só deu esses títulos. E ainda tem um detalhe mais curioso, na segunda edição da partitura, ele apagou isso, ele não, falou assim, não, gente, ó, eu se enganei-me, eu não quero esse negócio desses títulos, não, eu vou só dar o nome, é, Xerazade, e vocês imaginem o que vocês quiserem imaginar. Eu, furou, esse negócio não funcionou, não. É uma coisa interessante, gente, quando a gente pensa isso, porque a gente acha que a música é escrita quadradinha, e pronta, e fechadinha, e que o compositor não muda de ideia, e não é assim, é tudo, é tudo mutável. Então, às vezes, da primeira para a segunda edição de uma partitura, o compositor muda algo, inverte a ordem, e é isso que, que às vezes, fica meio confuso, você tem, ah, o Carmen da edição de 1875, ah, não, o Carmen da edição de 1875. Então, você tem algumas diferenças, e esse, aqui, ele apagou, ele deletou, apertou lá, delete, esses títulos. Então, ele quer só que você ouça aquela música, que ele, ele, ele julga oriental. Ele fala assim, eu espero que as pessoas ouçam alguma coisa de oriental, nesses temas, que eu arrumei aqui. E são dois temas que ele brinca, em todos os movimentos. O primeiro é o tema do sultão, que é um tema pesado, é um tema pesado, que é, esse é o tema do sultão. E ele aparece de tudo que é jeito, ele aparece nos metais, você vai ouvir esse tema. É o tema do sultão, ok? Sabemos disso. E tem o tema da Xerazade, que aparece no violino. Hoje nós temos aqui, a Lilian Raiol, espala do Teatro Nacional de Brasília, que honra tê-la conosco, Lilian Raiol. Já a entrevistei aqui, uma musicista maravilhosa, deve ter tocado esse negócio. Eu nunca assisti a Lilian tocar, mas já deve ter tocado isso. Porque tem, assim, o violino, assim, é difícil pra chuchu, pro espala. Porque ele vai subindo, 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 usa todos os harmônicos possíveis do violino e chega assim nos píncaros da glória. Mas o tema, o tema do sultão é e o tema da Xerazade é e orquestra. Ok? Você vai ouvir esses dois temas, o da Xerazade e o do sultão, em todos os movimentos. Parece que no segundo movimento não tem o sultão, ou é uma coisa assim. Mas, assim, basicamente é isso. E ele não desenvolve esses temas. Ele repete esses temas à exaustão. O que é muito interessante, porque, assim, você fica esperando algo novo e tal, e ele consegue 40 minutos de música, linda de morrer, sem fazer grandes desenvolvimentos. Ele não... Sabe assim, ele fica nesses temas, e o que é uma coisa meio hipnotizante. Eu acho uma peça lindíssima, realmente lindíssima. Você consegue sentar e ouvir 40 minutos de música, os quatro movimentos, sem se cansar. É música muito gostosa de ouvir, excitante. E por causa disso, talvez... E aí é que eu acho a parte mais interessante da palestra, para dizer a verdade. Essa peça, que estreou como uma suíte sinfônica, ela foi adaptada para um balé em 1810, dois anos depois que Rimsky-Korsakov morreu. E ele estreou numa companhia russa de balé, chamada Balé Russe, que era sediada em Paris. Quem assistiu a Sagração da Primavera? Eu fiz aqui uma palestra sobre a Sagração da Primavera, do Stravinsky. Em 1913, eles estrearam o Balé Russe com o Diaghilev à frente, o coreógrafo Diaghilev, e o Nijinsky, o produtor Diaghilev, e o Nijinsky como bailarino principal e coreógrafo, eles estrearam a Sagração da Primavera em 1913. E todo mundo conhece essa história, que jogaram tomate e vaiaram, e o Nijinsky deu o dedo para a plateia, deu uma confusão lascada e tal. Isso foi em 1913, a Sagração da Primavera. Em 1910, portanto, três anos antes, o Balé Russe, essa companhia de balé russa sediada em Paris, era uma companhia itinerante, chamava Balé Russe, mas era sediada em Paris. Então, veio a Brasil, veio a Brasil, dançou aqui no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não sei se deve ter dançado em São Paulo também, mas com certeza dançou no Rio, que era a capital na época, claro. Então, é uma companhia russa de balé itinerante sediada em Paris. Por que isso? Os russos são conservadores, mesmo o balé. Quando você pensa em balé russo em Moscou, naquela época, era Lago dos Cisnes, era Tutu, arrumadinho, e aquela coisa assim, a forma feminina era mais importante, a dançarina feminina, a prima dona era mais importante e tal. O balé russe sediado em Paris, era uma coisa quase risqué, era uma coisa assim, exagerada, exótica, erótica, principalmente. Tanto que a adaptação de 1910, a viúva do Rimsky Korsakov assistiu e xingou todos os nomes que ela podia xingar em russo, porcariovska, palhaçadovska, esse negócio. Ela achou uma porcaria a adaptação para o balé. não foi a intenção do Rimsky Korsakov fazer um balé. O balé foi adaptado pela companhia Balé Russe, depois da morte do Rimsky Korsakov. Então é interessante isso, porque Xerazá, e agora, essa montagem, sabe aonde estreou essa montagem do Balé Russe de Paris? Estreou no Operar de Paris, um dos maiores teatros do mundo, teatro de ópera, que tem também uma companhia de dança espetacular, o balé é sempre associado à França, são os dois países europeus com grande tradição de balé, França e Rússia. Então, eles estrearam, então, a Xerazade no Operar de Paris, no Palais Garnier, vocês são ricos, já foram lá, eu vou conseguir de ir no Palais Garnier um dia. E, então, e o que que aconteceu? Nessa coreografia, Nijinsky era um escravo dourado, porque, como eu falei, o Rimsky-Korsakov não deixou nada escrito, ele não dizia, esse é o enredo, não, então ficou livre. O balé Russe tinha dinheiro que não acabava mais, então, até hoje, é famoso, são famosos os cenários que foram usados, esse negócio de mil e uma noites, só imagina, todo mundo dourado, e o próprio Nijinsky era o escravo dourado, pintado de ouro, contam as más línguas que era um falo dourado passeando pelo palco, e aí já deu o escândalo que deu. A gente conhece muito o escândalo da Sagração da Primavera, esse foi aceitadíssimo, foi uma, foi assim, foi a coqueluche daquela época em Paris, todo mundo queria ver Xerazade, e todo mundo entendeu aquele balé como oriental, como, sabe, então assim, funcionou perfeitamente. E aí a gente entra nessa discussão que eu acho muito interessante, que foi a mesma coisa que aconteceu com a Sagração da Primavera. Será que foi o escândalo da estreia que tornou a Sagração da Primavera tão importante, do Stravinsky? Será que foi a coreografia usada com o Nijinsky como um falo gigante, dourado, passeando pelo palco, que deixou essa coisa famosa? Porque essa peça não poderia ser dançada assim em Moscou, que o público de Moscou não aceitaria. Isso foi o que eu li, foi o que o povo fala da época, fala assim, ah, ainda bem que estreou em Paris, porque isso em Moscou não ia rolar. Era, foi, dizem que esse balé, essa coreografia, ela foi a primeira vez que se mudou o foco de atenção da bailarina feminina com o Tutu pra agilidade masculina de pular mais alto, as proezas. Conta-se que Nijinsky girou no chão com a cabeça no chão. Olha só, já era uma coisa meio street dance do Nijinsky, né? Que mais? E dizem que essa peça mudou a história do balé, mudou o curso do balé por causa disso. Foi uma maneira bem diferente de se abordar a dança, em que em vez de pensar na tradição formal do balé, priorizaram-se os movimentos e eram movimentos eróticos. Então ele não tinha medo nenhum que a galera em Paris curtia essas coisas. Lembra que um pouquinho mais na frente o Jazz chegou em Paris com a Josephine Baker, Charlie Parker, um monte de gente que saiu dos Estados Unidos onde não era aceito e foi pra Paris. Paris, gente, era tudo. Lembra aquele filme Meia Noite em Paris? É Meia Noite em Paris, gente? Acho que é isso. É Meia Noite em Roma, hein? Ah, meu Deus, do Woody Allen. Acho que é em Paris, né? Só pode ser em Paris. E tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. Então assim, porque Paris era o centro da Europa especialmente até a Primeira Guerra Mundial. aí perde um pouco entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a partir da Segunda Guerra Mundial, claro, o eixo muda pro outro lado do Atlântico com Nova Iorque. O pessoal tá com a filme em Paris, né? Paris, Meia Noite em Paris, um filme maravilhoso do Woody Allen, né? É isso, meninos e meninas. Hoje é uma palestra meio esquisita porque assim eu não centrei na música. Mas quem já está neste canal sabe que cada dia eu estudo de um jeito diferente eu gosto de fazer essas coisas de um jeito diferente para um público não musicista. E a discussão hoje foi essa. Ok? Foi um prazer enorme ter estado com vocês e semana que vem nós temos muitas novidades, muitas coisas boas acontecendo e muito feliz porque ontem nós fizemos a primeira reabertura do ECAI depois de 220 dias fechados nós tivemos uma sessão ao vivo ao vivo assim com filme assistindo junto vocês que estão aqui no canal do YouTube e do Facebook não tenham medo porque essas palestras chegaram para ficar então assim eu vou o ECAI vai reabrir muito lentamente porque eu não quero que ninguém fique doente mas as palestras daqui estão para ficar ok? Não não tenham medo porque eu não vou perder de jeito nenhum esse contato que eu consegui com vocês e que é tão importante para mim como artista ter esse diálogo palestra terminada agora eu vou conversar com vocês um pouquinho que eu estou aqui faço o que eu quiser a palestra é minha então palestra terminada foi um prazer tchau boa tarde agora vou conversar com vocês olha só outro dia eu achei muito interessante porque alguém alguém colocou um comentário que eu achei um barato lá falou assim nossa o maestro é muito corajoso ele não tem vergonha de errar as coisas e pedir ajuda para o pessoal ao vivo aqui eu não tenho mesmo não gente uma das coisas que eu mais curto dessa brincadeira de estar aqui com vocês é exatamente isso é assim o que aconteceu hoje é meia noite em Paris é Paris ou Roma eu não tenho gente eu vou ter vergonha do que nós estamos no meio de uma pandemia eu estou fazendo esses vídeos de graça vocês estão me ajudando vocês são maravilhosos eu vou ter vergonha do que eu adoro ter vocês aqui eu sou um artista então assim eu o que eu quero é público eu preciso de público eu não tenho esse negócio não eu sou professor eu lembro disso assim eu resolvi que eu sou professor porque eu gosto de público eu adoro ter os alunos na minha frente porque eu estou contando um caos e os alunos ouvem o caos é isso pronto era isso que eu queria conversar com vocês e agora eu vou fazer uma vitamina de banana é isso que eu vou fazer era o que eu tinha hoje para conversar com vocês então uma boa tarde e a gente se vê em breve meninos e meninas um beijo enorme para vocês I love you